O meu portão da eterna mucidade Diz à gente o que é ser nobre e leal Teu pendão leva o escudo da cidade Que na história deu o nome a Portugal Oh campeão, o teu passado É um livro de honra, de vitórias sem igual O teu brasão abençoado Tem no teu porto mais um arco triunfal Porto, 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 porto Porto, 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 porto Quando alguém se atrever a sufocar O grito audaz da tua ardente voz Oh Porto, então verás vibrar A multidão num grito só de todos nós Oh campeão, o teu passado É um livro de honra, de vitórias sem igual O teu Brasil, abençoado Tem no teu porto mais um arco triunfal Porto, 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 Porto Porto, 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 Porto Porto, 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 Porto Porto, 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 Porto Porto, Porto, Porto Porto, 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 Porto